Fala meu povo, vou pegar uma entradinha aqui nesse suportezinho aqui ó, pegar uma compra Bora só aguardar e mostrar pra vocês que dá pra ganhar dinheiro até pelo telefone aqui ó Bora ver se a gente vai sair positivo nessa entrada aí Eu vou tentar pessoal, vim com mais frequência, trazer vídeos pra vocês aqui no canal do YouTube Com mais frequência, eu tô programando pra começar a fazer live ao vivo todos os dias com vocês, beleza? Vai dar certo, bora esperar Olha essa entrada linda aí Suportezinho aqui embaixo ó, eu acho que dá pra vocês conseguirem ver esse suporte aqui ó Vou até arriscar aqui a tela pra vocês verem ó Suportezinho, ele tocou, tocou E mostrando sempre que a nossa macro tendência aqui era de compra Houve, querendo ou não, uma aglomeração do preço aqui ó Então obviamente ele tava mostrando que ele ia subir e subiu mesmo e a gente tá positivo aí ó Olha essa entrada Sniper Pra mostrar pra vocês que quando você pratica com conhecimento Você consegue fazer dinheiro em qualquer área, em qualquer tipo de mercado B3, Forex ou opções binárias, beleza? Ó, bem folgado Esse é nosso Que tá no bolso já Beleza? Vamos embora pra cima Tamo junto Se inscreve Deixa o like Comenta E compartilha Fui Beijo, um abraço galera Tchau Tchau Tchau